Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, combinado, não sai caro, hein? Jequichon, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado! Vem, 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 ó! Balanço Geral, com o Nicomédia Felício É, eu que estou aqui, eu estou aqui, você aí, né? Ah, que bom! Parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? O BG tem a assinatura de credibilidade da TV Leste e nós vamos! Ando pra cima, não me abandona não, tá? Vem comigo aqui, ó! Quinta-feira, 23 de maio de 2024, quinta-feira é dia de TBT Eu tenho ótimas lembranças Qual a lembrança sua hoje, Lamone? Chuta aí Quando você não sentia dor, é a chikungunya, né, Lamone? Depois da chikungunya, todo mundo tem essa lembrança O dia que eu não sentia dor, uma lembrança, Nike? Vem, vem! O dia que você recebeu Jesus no seu coração É um dia bom! É um dia bom! Fala uma lembrança sua, hein, meu diretorzão, querido? O dia que ele conseguiu amarrar o cadastro sem ficar ofegante Ah, e o Gabrigão, tem lembrança boa? O Gabrigão tá lembrando o Marmitex que comeu agora mesmo, né? Essa é dos nossos, né? Hoje é dia de lembrança O BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no pico da Bituruna Mostrando a região aí da Praça do Emigrante É, ali perto do Shopping É, próximo ao Shopping de Governador Valadares É, tem até uma alteração no trânsito ali, né? A gente tá podendo pegar ali a 7 de setembro a partir daquela praça ali, né? Ficou bom, eu gostei Aí, ó, o movimento Ali, lá tá o monumento, né? Comemorativo aos 80 anos de Governador Valadares É o mochileiro que tá lá, não é, Felipe? É um mochileiro assim, ó Olha lá, fortão É, destacando a força do emigrante, né? Essa região nossa aqui, ela tem uma relação muito boa com a emigração e com a imigração, né? Tem também imagens ao vivaço nas lentes de Wellington Cunha, Liros do Vale, Mochileiro e Bituruna Pelo que eu compreendo aqui no meu visual, na perspectiva do bairro São Paulo Tô certo aqui, aqui Certei, decentei de novo Sem o sofá lá, hein, diretor É, eu tenho acertado esses dias aí, ó Temperatura pode chegar a 34 graus Você fica quietinho aí, Wellington Cunha Você fica quietinho com essa imagem aí Que o trem ficou bonito, viu, menino? Que quadro, hein? Que quadro, hein? Aplausos para o Wellington Cunha Batman Que chikungunya, Lamonier Bate mais forte que vocês sabem, chikungunya em sua Bate mais Isso, aplausos pra essa imagem Essa imagem é um brinde dos repórteres cinematográficos da TV Leste Na pessoa de Wellington Cunha Pra você do Leste, pra você do Nordeste O Wellington Cunha falou assim Hoje eu quero judiar do coração de quem tá fora de Valadares Não, a turma que acompanha a gente nos Estados Unidos Quando bate o olho nessa pedra e começa a chorar É, don't cry for me, Argentina E o choro Ah, meu Deus O tempo que eu ia lá no Baixo São Paulo O tempo que eu assistia o Nicomé O Nicomé, você assiste no Facebook É a diferença de quem tá com saudade É só na hora que vai contar o dinheiro, né, Lamonier? A saudade acaba rapidinho Que conta o dinheiro verde, né? Ah, vale cinco vezes mais que o nosso Deus é mais Obrigado, Pedra Negra Valeu, valeu, Wellington Cunha Viva Valadares Viva o Leste e Nordeste de Minas Umidade relativa do ar varia entre 48% e 91% Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó